Assembleia Legislativa recebe a exposição Emoções em Cores com Trabalhos Artísticos de 13 artistas. Com curadoria de Samir Shadala, a exposição traz 24 obras de 13 artistas. A mostra traz paisagens de mergulho com técnica de computação gráfica, pinturas em tela e esculturas em cerâmica. O deputado Coronel Telhada fala sobre a importância dessas exposições. Mais uma vez a Assembleia Legislativa está investindo em cultura. Dessa vez aqui nós estamos com 24 obras de 13 artistas, praticamente todos de São Paulo. Nós só temos uma artista que é da Bahia, mas está morando nos Estados Unidos. Então praticamente todas as obras são do estado de São Paulo, São Paulo interior. E o nome é Emoção em Cores. É uma obra, uma galeria trazida pelo amigo Samir Shadala, que em parceria com o nosso gabinete sempre tem promovido esse tipo de ação cultural aqui na Assembleia. Os artistas também receberam certificados de participação das mãos do deputado e do curador da exposição. A importância da exposição é levar as obras e os artistas para serem cada vez mais conhecidos. Então eles precisam de locais e exposições para poder mostrar suas obras. Um dos artistas explicou a origem da sua inspiração na hora de pintar as telas. Eu quis tratar a respeito do espírito da floresta, que é na história Tupi-Guarani, o espírito da floresta se transforma em todos os animais. Então ele é uma criança e fica entre os animais protegendo e observando tudo o que está acontecendo na floresta. Então isso me deu a ideia de eu criar essa situação, de eu pintar os espíritos da floresta e os animais principais da Amazônia, que é a arara, também tem a sucuri e a onça pintada. A exposição é aberta ao público e ficará até o dia 13 de setembro na Alespe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho